O Toledo saiu na frente do Marreco na troca de passes Gui Falcão, Dixon e Gilvan 1x0 no confronto da 14ª rodada do Paranaense. Depois Dixon tentou pela direita, o Marreco recuperou mas saiu errado e Dixon bateu forte 2x0 Toledo. E na velocidade de Gui Falcão e Dixon, Samuel fez 3x0 para o Toledo no primeiro tempo em pleno arrudão. Na volta do intervalo, o Marreco descontou quando André fez jogada individual e bateu forte 3x1. E no contra-ataque, Darrier para Léo e cruzamento para Ceará descontar. Mas ficou nisso, Marreco 2, Toledo 3. O Marreco segue em sexto no grupo A e o Toledo em terceiro no grupo B.